As margens do rio montanha nasceu a minha cidade amada Erguidas por madeireiros de braços fortes, sangue nas veias Ó quantos Pedros, quantas Marias, quantos Joãos morreram por ti Agora é glória, glória de filhos, porque tem belas, belas montanhas Agora é glória, glória, glória de filhos, porque tem belas, belas montanhas Montanha doce morena, da amizade, da carizó Sempre hospitaleira, minha montanha é o teu amor Vem cá vender os seus poetas, poetizando o que não pode ser Vem cá, vem cá, vem ver doce morena florescer Doce morena florescer De suas paisagens verdejantes tem café, corre boiada De onde vem as riquezas da minha cidade amada Minha cidade é um encanto, é a mais bonita É a mais formosa do Espírito Santo Minha cidade é um encanto, é a mais bonita É a mais formosa do Espírito Santo Montanha doce morena, da amizade, da carizó Sempre hospitaleira, minha montanha é o meu amor Opo Impírito Santo